Como é que te chamas? Eu? Edith? E tu? Parece que é... Cardoso Pixo. Estás bem, Zé? Nunca me senti tão mal na vida. E agora, José? Então, caro escritor, lembras-te de alguma coisa? É a presença do Zé. O acidente que afetou o nosso amigo deixa muitas vezes uma cicatriz definitiva, permanente, que impede o retorno ao mundo dos realmente filhos. Eu falo sempre a sério. Os palermas da PIDE não percebem de literatura. Tentito. O que eu disse para ele? Escrever é... É a vida toda. Isto é tudo tão irónimo. Há aqui coisas que parecem saídas de uma história dele. É difícil? Não. Acho que é fácil. A sua literatura é excelente. Mas as situações descritas são péssimas. A vossa justiça serve só para elevar o procurador e aliviar a responsabilidade criminosa do informador. Deixem-me escrever, não é? Isto é que foi uma aventura, não é? Escrever. Ai, xa... Como dito no quê? Amasa.